De acordo com a Instrução Normativa Conjunta MPOG, CGU I. 2016, Controles Internos, Gestão de Riscos e Governança no âmbito do Poder Executivo Federal, é correto afirmar que os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos, e à governança Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1º. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos, e à governança.